Fala pessoal, veja, esquilo, para fazer o sinal nós temos duas opções, a primeira seria fazer no braço, aí você faz este movimento, então este movimento seria o do rabo, então esquilo, e o segundo seria fazer também o rabo, só que direto do corpo, então esquilo, então novamente o primeiro é no antebraço, esquilo, e o segundo esquilo, esquilo. Se inscreva. 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 Se inscreva.